E aí gente, beleza? Aqui é o Joãoji. Bom, a gente vai continuar com a nossa série de Pokémon Dark Rising e bom, a equipe tá exatamente desse jeito. É, tá, o pessoal tá meio morto porque... que sim né cara, porque eu tava batalhando contra o N. E bom, então, como vocês viram no outro episódio, a gente vai pegar os dois lendários agora, então a gente subiu aqui né mano. Então bom, vou salvar aqui antes né mano, pra gente pegar o Hashron primeiro. Bom, eu vou pegar o Hashron primeiro porque eu quero mano, eu tô afim tá ligado. Tá, então eu vou perder alguns Pokémon, provavelmente, porque ele é um Pokémon bem forte, eu vou ter que capturar ele agora. Ou dá um Strength e torcer pra não matar, e não matou, Stonks. Beleza, agora é só tentar atacar o Trabal né mano, e torcer pra ele ficar véi. Ah véi, por favor, fica nessa Pokébola véi, nunca te pedi nada mano, ó, vai ficar agora, quer ver? Ó, fica vendo. Droga, não ficou. Infelizmente ele não caiu na minha Macumba agora. Isso foi bem, bem chato. Esse, esse fato. E mano, eu acho meio chato capturar a Lendária nesse jogo, porque o Cache de todos é extremamente pequeno, tá ligado? Tipo, ó, ó, é agora. Não é não. Droga mano, sempre, mano, sempre vai me ameaçar isso né véi. Tipo, ou é agora. Não, não é agora. Eu tenho que entender que não é agora. Mas definitivamente não é agora. Então, é. Vai demorar um pouquinho, mas já volto. Pra vocês vão ser rápido. Ficou mano, eu tava colocando uma música aqui pra tocar, tava demorando um pouquinho, mas finalmente. Ficou. Então, eu não vou, eu não vou dar nome, só vou capturar o Zekron. Ah, só pode pegar um. Ah, tá bom. Então, só dá pra pegar um, não dá pra pegar os dois. Então, eu sempre vou fazer uma boa escolha. Então, bom. Deixa eu ver se tem que falar com o N aqui de novo né mano. Que eu acho que eu não preciso mais falar. E mano, bem na hora que eu tava colocando aqui alguma coisa pra tocar né mano. Aí, pô, eu capturei ele mano. É meio chato isso. Quando eu vou, quando o bagulho já tá chato. Aí eu coloco alguma coisa pra ficar menos chato, eu capturo. É stonks, mas também não é tão stonks assim. Então, bom. Vou voltar lá né mano, eu acho que pode. Então, beleza. Voltamos aqui. Agora, só desviar os treinadores que a gente... É, tanto faz. Eu vou batalhar mesmo mesmo. Se bem que eu tô todo ferrado, mas eu vou batalhar né mano. Porque aí não custa nada. Eu quero logo pegar o Earthquake de novo. É meio estranho não ter ele. E mano, eu tenho que lembrar o nome da cidade velho. Depois eu vou dar uma olhada em algum vídeo. Pra ver se eu fiz isso. Tá, então acerta esse Horned Rewey. Obrigado. Agradeço. One Hit KO. Gente, o One Hit KO, literalmente ele nunca mata. Então, então fiquem tranquilos. Provavelmente o próximo lugar que a gente tem que vir vai ser por esse mar. E eu não quero bateria com você. Por favor, deixa eu desviar. Você também, gordinho. Valeu. Então, deixa eu achar aqui né, o lugar. Deixa eu ver aqui. Passa aqui no centro Pokémon né mano. Cadê o centro Pokémon da cidade? Tá onde? Jogo, por favor me explica. Por favor, me fala que tem um centro Pokémon aqui né mano. Porque senão... É complicado mano. Mas, eita. Cheguei no lugar aleatório aqui velho. Tá, então... Deve tá por algum... Deve tá por algum lugar por aqui. Tá, Mela's Path. E... O centro Pokémon sumiu. Ou sei lá né mano. Ou ele sumiu ou ele sumiu velho. Eu tenho que achar algum. Senão eu tô totalmente ferrado mano. Tá, então... Deve ter alguma... Deve ter alguma coisa por aqui. Não, aqui não. Aqui eu tenho certeza que não. Mas aqui em Draco Village mesmo, normal. Eu acho que vai ter em algum lugar velho. Ih, pior que não tem mesmo. Draco Village ninguém liga se tem Pokémon ou não. Tá ligado? Tipo, o jogo fala. Pô, se ferre aí. Automaticamente você se ferra mesmo. Então... Bom... Eu vou voltar naquele lugar lá que a gente... Usa o Max. É... Não, o Max não. O cara que deleta ataque. Tá ligado? É, eu vou voltar lá então. E... Já volto. Rapidaço. Beleza. É nessa cidade aqui. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui no mapa qual cidade que é exatamente. E... Pera aí. Cadê que tá o map? Beleza. E aqui, ó. É nessa cidade que monta aí de Fortress. Então, é... Desse lado que... Você... É, desse lugar que você pega... É, dependendo dessa casinha aqui do lado. Do caso, ó. Um Videletra. Ele tem um Riolo ali. Bem aleatório. Mas então, eu vou colocar aqui já o... O... É... Strang, ó. Colocar o Earthquake nele, né, mano? Que depois, qualquer coisa, eu coloco em outro Pokémon. Que eu tenho o TM aqui do ataque. Tá? Então, Abel, Excadrill. GG. Beleza. Agora ele já tem o ataque necessário. Então, bom. Podemos voltar pra Tick Village e ir pro negócio dos dragões. Bom, provavelmente a gente... Eu não sei exatamente se a gente tem que vir aqui. Mas deve ser algum... Mas deve ser por aqui, mano. Tenho... Tenho fé que seja por aqui. Então... É. Não é por aqui. Infelizmente. Então, bom. Bora vir por aqui, né, velho? Que aí vai ser bem mais fácil. Que eu já... Descubro pra onde a gente tem que ir. Bom, chegando aqui no Meles Path mesmo. Vou tentar vir por aqui, né, mano? Pode ser que agora a gente esteja liberado o caminho. Mas... E tá, olha. Tem... Tem uma mulher aqui. Uma mulher. Tá bom. Tá, então deixa eu... Deixa eu passar. Obrigado. Beleza. Então... É, eles vão... Ah! Vai ter batalha aqui, mano. Que da hora. É uma boa... É uma boa pegada dessa vez. Isso aqui foi... Isso aqui foi boa, mano. Tá, então... Scout, isso vai doer. Nossa, tirou metade da minha vida, velho. Tá bom. Mas pelo menos eu matei. Então, vou tentar deixar outro Pokémon na frente, mano. Vou deixar o... Ahn... Deixa eu ver. Vou colocar o Garchomp na frente. Que tem um tempo que eu não uso ele. E o Garchomp também, né, mano? E bom, meio que os lugares que viriam... Se a gente já tem a Insignia, meio que viraram inimigos. Então... Eu sempre soube que eles seriam inimigos um dia. Eu não sei o que eu disse. Eles tentariam me matar, tá ligado? Tá, então... Bom. Olha, tem um graminha aqui. Qual esse Pokémon será que tem aqui? Crobat nível 83. Ok, entendi. Ah, ela não quer batalhar, não? Ah, tá. Só se quiser. É melhor batalhar, né, mano? Porque nunca se sabe se ela vai querer batalhar comigo depois, né, mano? Eu vou dar um earthquake e trocar o coisa aqui pro Gyrus, né, mano? Beleza? Então... É, o Crobat não vai ser atingido, mas... Não faz. Beleza. Então, não atingiu, obviamente. Hit Wave, isso vai doer... Nossa, eu pensei que ia doer um pouquinho. Pensei que ia queimar, velho. Mas, no fim, não queimou, pelo menos. Beleza. Então, conseguimos isso. E, mano, não tirou nada esse ataque, velho. Eu pensei que ia tirar um dano do caramba, mano. Mas, então... Bom, é melhor batalhar com eles, mano. Porque nunca se sabe. Eu não sei se é totalmente necessário. Mas eu tô batalhando só por precaução mesmo. Então... É o jeito, né, mano? A gente tem que tentar, pelo menos. Tá, então... Vamos vir aqui por cima. Olha. Será que eu tenho que falar com ela? Eu acho que sim, mano. Ou sei lá. Eu acho que ela falou pra mim por cima mesmo. Tá, então... Bora vir, né, velho? Deixa eu passar por aqui, que eu acho um pouquinho mais fácil. É. Eu acho que não precisa exatamente falar com eles. Então, só vou aqui por cima. Eu lembro que o Kodai levou 83. Da hora. Da hora. Tá, então... Esse sim a gente tem que batalhar, mano. A gente cria chefe. É, ele tá com os prates diferentes, então ele é um chefão. Provavelmente. Então, bom. Eu vou dar um Stoney Edge. Ou... É, um Stoney Edge mesmo. E um... E um Warf Quick da hora, mano. Então, Flash Cannon no... Crocodile. Porque eu sei que vai dar pouco dano, mas... Pô, pelo menos é um daninho. Daninho razoável. E é melhor... Nossa, é melhor bater naquele Drapion. Porque ele já deu um Swords Dance. Então, Flash Cannon nele. Beleza, Stoney Edge. Não levou ele, obviamente. Então... Bora matar, né, mano? Torça pra matar. E não morreu. Se ele der... Ah, ele deu um dano. Isso aí vai doer. Ah, pelo menos matou o Crocodile. Obrigado, meu amigo. Beleza, então... É. Pelo visto ele... Pelo visto ele... Nos ajudou. Ou sei lá. Tá, então... Stoney Edge. Tomara que leva o Scolipid. Não levou o Scolipid, mano. Ferrou. Tomara que ele dê um ataque tipo Poison X Cadrill, mano. Ia ser bem legal. Se ele pelo menos tentasse. Se ele fosse o suficiente. Bom, perdemos o Gartion Pio X Cadrill e quase que ele perdeu o Tenta Cruel. Então, eu vou colocar o Gartion Pio X Cadrill aqui, né, mano? Eu acho que é uma boa ideia. Então, deixa eu já bater no Tenta Cruel, que eu acho que ele vai usar alguma poção, alguma coisa. Pois é, ele realmente usou. Beleza, então Dragon Pulse. Hurricane, eu acho que vai levar. Bem, eu tô torcendo pra levar. Nossa, deixa eu confuso. Por favor, se bate, se bate, se bate, se bate. Ah, tá. Nem precisou. É só dar um Dragon Pulse mesmo. Mano, o Cipta é bem rápido, velho. Sério, ele é muito rápido, mano. Tá, então... Eita, Priola. Olha o tanto de gente que tem aqui, mano. Catapimbas, velho. E eu com dois Pokémon... E eu com meus dois Pokémon mais fortes, entre aspas. Ah, tá. Eu nem precisei batalhar com ele. Tá, deixa eu ver se é por aqui ou se é por esse lado. É, obviamente é pra aquele outro lado, né? Mentira. Tá bom o Ash aqui, mano? Ok, né, mano? Então, do nada o Ash aparece aqui. Tomara que a gente... Ah, a gente vai ter que batalhar contra o Ash, mano. Contra esse Ash, meu Paraguation aqui, esse Pikachu da Dark Web, mas dá pra batalhar. Tá, ele coloca o Pikachu com um ponto de exclamação. Grande Pikachu com um ponto de exclamação. Beleza. Nossa. Ele já começa me matando, eu já perdi meus dois tipo ground, mano. Então, Typhloson, ele terá que ser classificado. What the fuck é classificado, velho? Sacrificado, mano. Do nada, mano. Tá. Então, eu vou colocar ele que tem mais vida. Aí ele já leva um daninho, o Pikachu, né, mano? Então, Carchomp, faça as honras e seja mais rápido do que ele, por favor. Brick Break. Nossa. Eu vou até dar um Swords Dance, mano, porque, pô... É meio fraco isso, mano. Então, tá. Então, Earthquake e Iron Tail. Nossa. Quase que me leva ainda, mano. Beleza, ganhamos do Pikachu com um de exclamação tripla. E um Ho-Oh. Do nada. O Ash nunca teve um Ho-Oh, eu acho, pelo menos. Mas o bom é que eu já tô buffado, já dou um Spawn Edge. E, mano, ainda bem que eu coloquei ele. Eu, tipo, não esperava que ele tivesse um Ho-Oh. Tá, então... Ok, né, mano? Então, será que eu tenho que falar com ele de novo ou posso prosseguir já, Ash? Ó, muito obrigado, senhor. Tá, então... Caixa de Pandora? Tá bom, né, mano? Então, chegamos na Caixa de Pandora. Tá, pra quem não entendeu, isso é uma referência... Uma provável referência à mitologia grega. Mitologia negra. Tá doido, mano? Mitologia grega. Que... A Caixa de Pandora é meio que um item, que é a Pandora. Que foi feita assim. Eu não sei exatamente se foi feita. Acho que foi a primeira mulher humana do mundo, se não me engano. Ou alguma coisa assim do tipo. Provavelmente eu tô falando merda, mas... É. Ela tinha uma caixa que meio que tinha todos os males. Que, se não me engano, foi a Atena que colocou lá. Aí... É isso que... Aí, ela abriu uma vez e os males foram todos pra fora da caixa. É a história que todo mundo conhece. E eu não sei exatamente pra onde eu tenho que ir. Eu não sei se eu tenho que fazer o mínimo número de passos. Ou se eu tenho que voltar. Não sei, né, mano? Tá, então... É, tamo numa verdadeira caixa de Pandora. Porque eu não sei pra onde a gente tem que ir. Tá, então... Tá, é... Basicamente o jogo não quer me explicar nada. A gente tá num labirinto. Será que tem uma porta por aqui ou algum lugar, mano? Tá, então... Tentar... Sei lá, passar, né, velho? Eu vou ter que ver... Eu vou ter que ver alguma coisa pra tentar passar desse lugar, mano. Tá, então... Ah, beleza. Eu pensei que ia ser um negócio impossível. Mas, pelo visto, não. Vamos ver os Pokémon que tem que ir. Roblox, nível 86. Nem pra gente me curar, né, mano? Pô, o cara me abandona. Tudo fudido. Tanto faz, né? Beleza, Ash. Beleza. Você vai ver, mano. E ela não é de ginásio, mano? Tá, deixa eu falar. Que é a Fury mesmo. É, eu vou ter que ir contra ela mesmo? Cataratas, hein, jogo? Caramba. Agora você me ferrou, hein, jogo? Mas, pelo menos, eu consegui levar ela de primeira. Eu não esperava. Tá, Round 1. Acho que eu sou mais rápido do que ele ainda, né, mano? Então, Earthquake. E levou ótimo. Beleza, então, meio que eu tô batalhando com uma líder de ginásio de novo. Com esse Hitmore Nigga dela, mano. Tá, e a vingança não é Hitmore Negro. Beleza. Isso não é racismo, tá? É só brincadeira. Desculpem se você se ofendeu ou sei lá. Tá bom, né, mano? E foi bem randu a gente enfrentar uma líder de ginásio, né, mano? Tá, tem uma Harry Candy e um Dragon Claw aqui. Beleza, quem quiser um Dragon Claw tem aqui. Então, a gente batalhou contra a Fury e deu um pau nela. E, ó, um Tifão. Caramba, mano. Agora, os líder de ginásio, eu vou ter que enfrentar eles de novo, mano? Pelo que eu entendi, vai ser isso, velho. Tá, ai, esse Ice Beam vai me levar. Esse Ice Beam vai me levar, mas de um jeito... Tá bom, né, mano? Tá bom. Ice Beam. Isso aí não vai doer tanto, já que eu coloquei o Gyrodus, né, mano? Então, Hurricane. Beleza. E não levou, mas pelo menos deu um daninho. Pelo menos, né, mano? Tá, Full Rester. Isso vai doer. Agora vai doer quando ele me der um dano. Mas também eu fiz doer nele. Ainda mais que tá com Drizzle. Então, dá pra me levar ele aqui agora. Beleza. Então, eu já vou colocar o Sceptile, né, mano? Porque eu não sou burro nem nada. Então... Beleza. Então... Leaf Blade, eu acho que leva. Não, não levou. E ainda vai me dar um Ice Beam na meio da fuça, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Dá pra levar. Levando. Então, Stonks. Beleza. Agora um Swampert, que é meio óbvio que a gente vai levar, né, velho? É só dar um Leaf Bladezinho, que acho que bate nele até a morte, né, mano? Acho que eu literalmente cortei ele, né, mano? Ó, outro... Outro tipo Ground Água. Muito obrigado. Ele é mais rápido do que eu. Jogo maconheiro. Ele não é mais rápido do que eu. Mas aí vai dar Hydro Pump. Então, dá pra ele errar mesmo. A menos que ele tenha aquela habilidade que faça aí. Ah, não tem. Deixa. Mas, mano. Eu não lembro de um Sesame Toast ser mais rápido do que um Sceptile, não, mano. Ó, pelo que eu me lembre, isso aí é um fato que não é um fato, cara. E pelo visto, a gente vai ter que enfrentar todos eles de ginásio de novo. Então, vou dar um corte aqui pra me curar e já volto. Beleza. Então, pelo visto, agora a gente vai ter que batalhar contra Sabrina. E, bom... Como a gente sabe, ela tem Pokémon do tipo... Psíquico. Então, eu vou tentar levar ela com Excadrill mesmo. Então, olá. É, Serena, né, mano? Pô, pensa em Sabrina, velho. Que é aleatório, mano. Tá bom. Mas ela também é do tipo psíquico. Então, eu não tenho muita culpa. Então, deixa eu colocar aqui no mesmo lugar que era antes, né, mano? Deixa eu dar um Swords Dance. Torça pra ele não me matar. Tá bom. Ele é um crítico. Então, é só voltar, mano. Porque eu roubo mesmo. Então, beleza. Então, Swords Dance. Shadow Ball. Isso não doeu tanto, mas tirou a Special Defense, mano. Mas ainda bem, pelo menos, que o Special Attack... Que os ataques do tipo... Fantasma nesse jogo são todos físicos. Sabiam? Tem um pequeno estereo que acho que todo mundo já sabe que os ataques... Que os tipos do Eevee... Todos são Special no Pokémon FireRed. Então, por isso que não existe um Ghostion ou um... Sei lá, um... Como posso falar? Um Stylion. Um Rockion. Eu tô inventando esses nomes na lata. Talvez já exista, mas... Sei lá. Tô só pensando... Tô só teorizando, fingindo que existe mesmo. Por isso, mano. Por isso que a gente nunca vai ver um... Tipo, bug. A menos que eles queiram mesmo colocar, é... Algum negócio dos tipos... Inseto. Ou dos tipos físicos desse jogo, né, mano? Beleza. Então, derrotamos ela. Vamos ver o que tem aqui. Tem um... Um negócio... Ah, Guarda Specs. É, minha mochila tá cheia mesmo. Tá. Eita. Olha o Vladimir aí, mano. Beleza, né, mano? Eita. Essa batalha é meio chata, velho. Ainda mais que eu não posso dar Swords Dance, porque senão ele vai me matar. Que esse Trimpãe desgraçado aí vai me levar. Então, eu vou ter que levar de Hornedrill ou... É, vamos ter que levar de Hornedrill. Ah, acertamos de primeira. Beleza. Ok, né, mano? Então, 97. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo Pokémon. Toma um Caracolsta. Caracolsta dá pra levar com Sceptile. É só dar um Frenzy Plant. Eu tenho quase certeza que o próximo Pokémon dele não vai ser exatamente desse tipo. Ou de algum tipo que toma pra grama. Então, deixa eu ver aqui. Archeops. Não toma exatamente pra grama, mas também... Toma um pouco. Então... É, eu vou dar um Flash Cannon, né, mano? Um Brave Bird. Isso doeu. Mas doeu nele também. Então, Stonks. E eu ainda levei ele, mano. Eu não esperava levar ele agora. Tá, então o Zen Mode, que é o Darmanitan. Então, eu já vou colocar o Garchomp, né, mano? Por precauções óbvias. Deixa eu dar aqui um Earthquake mesmo, né, mano? Acho que eu consigo levar. E não levou, mano. Tá, melhor dar um Sword Sardines. Aí eu depois durmo, né, mano? Que esse demônio vai fazer eu dormir mesmo. Então, um Earthquake aqui. Tomara que leve. Ih, levou. Boa. Ótimo. Muito obrigado, Garchomp. Você serviu muito bem. Então, Drifblin. Drifblin dá pra usar o... É, até que dá pra usar ele aqui agora. Mas também... Ele tá... Tá com pouco... Tá com pouca vida. Então, eu vou dar um Dragon Dance aqui mesmo. Eu já levo o próximo Pokémon também. Hipnoses. Não acerte isso, por favor. Se você acertar isso, você vai morrer. De qualquer forma, você vai morrer, mas... Se você usar isso, vai ficar menos chato. Obrigado. Então, Hurricane. E... Levou. Boa. Stonks. Beleza, Shiftry. Eu falei que ia levar o próximo Pokémon. Eu sabia. Tá na intuição esse Shiftry. Que nasceu com o nariz no lugar errado. Tá bom. Então... É, tem uma escadinha aqui. Será que eu tô chegando no final desse lugar? Tá, eu não sei. Eu não sei agora pra onde a gente tem que ir. Então... Ah, não. Por favor, deixa eu fugir, cara. Deixa eu fugir, na moral. Mas, bom. Eu acho que no próximo vídeo a gente continua. Então... Eu vou ficar parado exatamente aqui no próximo vídeo. A gente continua. Que vai sair amanhã. Eu acho que vai sair amanhã ou no outro dia mesmo. E é isso. Eu sou o João. E até o próximo vídeo. Falou. E ali a gente tá quase com mil inscritos. Então, eu tô muito feliz, velho. Eu quero chegar logo a mil inscritos. Vai ser um grande marco na minha história de vida. Que eu não tenho tanta. Mas, então... No próximo episódio a gente continua. Então, falou. Eu tô...